Gerardo Freire é o novo contratado da Rádio CBN Recife. Na tarde da última terça-feira, dia 2 de março, o jornalista Adélice Gerardo Freire anunciou em suas redes sociais sua chegada à Rádio CBN Recife, abre aspas. Deixa eu passar essa informação pra vocês, vocês me cobram muito isso. Eu acabo de assinar um contrato com a Rádio CBN Recife, a rádio que toca notícias. Semana que vem será uma semana para conhecer a rádio por dentro. Por fora eu já conheço, você já conhece. E na semana seguinte estaremos no horário da manhã. Eu e vários repórteres como Wagner Gomes. Dedicação completa, muito trabalho e muita informação. Mil agradecimentos com o pessoal da Rádio Jornal. Muito obrigado a todos e agora é cada um para o seu lado. Trabalhando e levando informação que as pessoas querem saber. Muito obrigado e vamos em frente, fecha aspas, disse Gerardo por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. O comunicador deixou a Rádio Jornal do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação na última quinta-feira de 23 de fevereiro. Após mais de 30 anos no comando do programa radiofônico Super Manhã. Muito tradicional na programação da emissora. Agora na CBN Recife, Gerardo Freire e Wagner Gomes, também contratado da emissora, irão comandar um novo programa matinal das nove ao meio-dia na rádio que toca notícias. Então está aí, parabéns para o Gerardo Freire e para o Wagner Gomes. Dois grandes férias aí do Rádio Pernambucano. Parabéns aí pela contratação, tá certo? Parabéns de verdade, parabéns ao mundo da CBN Recife aí, do Grupo Nordeste de Comunicação. Notícia completa está lá no nosso site, claro, por que não? falamaisaline.com.br